O café ali tá pronto, o café ali tá pronto, agora ali derrama outro por cima O pessoal colocando lá agora Essa máquina aqui recebe dali Ali faz o que? Ali fila 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 O café ali está pronto Agora ali derrama outro por cima Você está colocando lá agora? Essa máquina aqui recebe dali Ali fila 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 Ali fila